O excesso de turistas tem provocado impactos econômicos e ambientais nas cidades mais visitadas do mundo. Para mudar o panorama, algumas prefeituras têm tomado providências, como a cobrança de taxas e a proibição de aluguéis por temporada. A situação é tão grave que moradores dessas localidades têm feito protestos e até mesmo hostilizado turistas nas ruas, restaurantes e hotéis. Cenas que ficaram entre o cômico e o preocupante. Com pistolas de água em punho, moradores de Barcelona atiravam em turistas que se refugiavam em restaurantes. Nas ruas da cidade, o recado das placas era ainda mais direto. Turistas, vão para casa. Barcelona não é a Disneylândia e Barcelona não está à venda. Um dos destinos mais procurados por quem visita a Espanha, a capital da Cataluña, tem visto explodir o número de visitantes e de preços nas últimas décadas. Quem mora no lugar não tem o mesmo poder aquisitivo, não alcança esse aumento de preços e vê também muito do impacto negativo, do que a gente chama de externalidade, que é esse turista naquele lugar. Muitas vezes vai sem o cuidado de quem mora, de quem fica, de quem quer voltar amanhã. Esse movimento atinge principalmente prédios com apartamentos de Airbnb. Por isso, a prefeitura da cidade decidiu proibir esse tipo de hospedagem até 2028. Não é a primeira cidade europeia a registrar problemas com o chamado turismo excessivo. Milão, na Itália, tem feito restrições aos horários de circulação de visitantes para diminuir o barulho noturno. Já a Veneza tem cobrado taxas de estrangeiros nos dias de maior lotação das ruas. O que essas cidades querem fazer, de fato, como por exemplo Barcelona, Veneza, Amsterdã, é compactuar com essa ideia que o turismo predatório está em dissonância com esse turismo sustentável. E como é que eles vão alcançar esse turismo sustentável? O exemplo, obviamente, que a gente tem é de Veneza, que algumas partes do ano cobre uma taxa de 5 euros pela estadia diária de cada pessoa. O que também é feito por aqui. Badalados destinos brasileiros, como o Fernando de Noronha, têm aumentado suas taxas ambientais para turistas nos últimos meses. Mas episódios como o desta semana em Barcelona revelam outra face de parte da população europeia, a xenofóbica. Isso porque não é qualquer tipo de turista que sofre represárias como essas. E dessa xenofobia, ela também está sendo direcionada para aquele turista que é o turista padrão, que é o turista, por assim dizer, mediano. Não aquele que vem fazer o autoturismo, o autoluxo do turismo. E isso é um problema. Por quê? Por que o autoluxo, o autoturismo, ele vem a impactar muito mais? Primeiro, porque as pessoas se utilizam de aviões particulares, as pessoas se utilizam de barcos particulares. E isso acaba degradando muito mais o meio ambiente, inclusive dessas cidades.